Música Os vereadores da Comissão de Constituição e Justiça se reuniram na segunda-feira em pauta 87 matérias, dessas 67 foram apreciadas. Com uma pauta apresentando 87 matérias, a Comissão de Constituição e Justiça realizou sua reunião. Das matérias previstas, 7 foram retiradas, 5 tiveram pedido de vista e 75 analisadas. Tivemos um número maior de projetos de decreto legislativo, que traz um número que aumenta para quase mais de 70 projetos. Mas tivemos vários debates aqui na casa hoje sobre transporte público, sobre... tem um projeto da vereadora Sandra Marrocos que foi aprovado, que garante que os representantes legais, na verdade, dois menores que estudem na Escola Pública Municipal, eles têm o direito de estudar na mesma escola, que tenham o mesmo representante legal, para que não fique uma pessoa em uma escola e outra em outra escola longe. Então, um projeto bacana que foi aprovado aqui na Constitucionalidade. O presidente da comissão, vereador Tiago Lucena, explicou ainda a votação por inconstitucionalidade de algumas matérias. Isso, porque de toda forma fica difícil, às vezes, até para a população entender. São matérias muito bacanas, mas de toda forma, por exemplo, do vereador bispo José Luiz, que ele proíbe que a Prefeitura contrate pessoas para trabalhar na Prefeitura que tenham sido condenados na Lei Maria da Penha, mas é algo que invade a competência do Executivo. É uma matéria muito bacana, inclusive a gente falou aqui, só que de acordo com a Constituição, com a lei orgânica que a gente jurou aqui na nossa posse, a gente tem que seguir isso. Então, foi o entendimento também da CCJ de não aprovar esse projeto, por mais que tenha uma iniciativa muito boa, mas fica essa barreira que a gente legisla aqui na casa e muitas vezes a população não entende. Finalizando a reunião, o vereador presidente já fez convite aos demais membros da comissão para a próxima reunião no dia 21 deste mês, às 10 horas da manhã. Na segunda tarde, a Câmara entregou o título de cidadão pessoense ao advogado e professor campinense Cheiner Asfora. A homenagem aconteceu no plenário e foi propositura do vereador Carlão. A sessão solênica entregou o título de cidadão pessoense ao advogado e professor de direito Cheiner Asfora, aconteceu no plenário da Câmara e reuniu amigos, juristas e familiares do homenageado. A honraria foi proposta pelo vereador Carlão. O doutor Cheiner Asbeck Asfora, ele tem um grande trabalho, uma construção de um grande trabalho dentro da cidade de João Pessoa. Isso vai desde o que foi feito pelo seu pai, enquanto deputado federal, que cuidou da Paraíba, enquanto vice-governador. Esse trabalho se estendeu também para o doutor Cheiner Asbeck Asfora. O doutor Cheiner Asfora conseguiu, no seu trabalho na advocacia, desde quando o estudante que já trazia medalhas no atletismo, ia ao seu lado conquistando essas medalhas, até depois de formado. Ele, como um advogado e grande advogado que o é, foi estagiário em vários escritórios de advocacia, construiu a história da advocacia criminal de forma diferente. Foi o homem que conseguiu trazer para a nossa Paraíba, a AbraCrim, a Associação Brasileira dos Criminalistas. Então, ele conseguiu uma grande história. Uma grande emoção poder estar recebendo um título da minha cidade. Considere minha cidade porque estou aqui desde 89. Então, estamos completando 30 anos. 30 anos onde eu vim aqui estudar, trabalhar e construir na vida. Meu pai sempre dizia que construa-se na vida e nele habite. Como homem constrói a sua casa, construa-se na vida e nele habite. E assim estou fazendo, construindo-me a cada dia. E essa cidade aqui, devo tudo a ela que me acolheu, eu pude estudar, pude aqui me formar e pude estar fazendo por essa cidade. Então, enquanto advogado, fazendo eventos, fazendo na defesa dos que precisam, dos que anseiam por justiça, no magistério também. Então, nesses longos 30 anos, fiz muitos amigos aqui nessa cidade. E posso dizer que me construí, devo muito. Tenho minhas raízes em Campina Grande, mas vim florescer aqui na cidade de João Pessoa. Na sessão ordinária da terça-feira, os vereadores e as vereadoras debateram vários assuntos em plenário. Mas predominou o reconhecimento, a missão e profissão do professor. Em homenagem ao dia dos professores, os vereadores voltaram seus discursos para este tema. O vereador professor Gabriel apresentou voto de aplauso e reivindicou melhorias no PCCR da classe. Jamais eu poderia deixar de passar o dia dos professores sem parabenizá-lo, porque o professor, você sabe que é a base de tudo, de qualquer país, qualquer cidade, qualquer estado, que possa crescer, que queira crescer, queira desenvolver, tem que ser através da educação. O que nos deixa triste, porque é uma profissão que faz com que todos consigam a produzir, a crescer e desenvolver o país, mas é uma profissão, são os profissionais que não são reconhecidos pelo poder público para atender naquilo que é necessário, naquilo que é mais preciso, que é o salário de cada um. A vereadora Raíssa Lacerda também prestou homenagem aos professores. Eu ocupei a tribuna hoje para abenizar os mestres, aqueles que dividem seu saber com outras pessoas, aos mestres que formaram médicos, dentistas e tantas outras profissões, advogados, fisioterapeutas, então, parabenizar. Mas aí, além de parabenizar, eu fiz um apelo às autoridades constituídas por Deus, às pessoas que estão na política, seja na Câmara Federal, no salário, que reconheçam o trabalho de um professor, que eles sejam mais bem remunerados, que possam ter uma aposentadoria digna, como qualquer outra profissão. Então, além de parabenizar, eu cobrei de políticos, assim como eu, para que façamos a diferença na vida do professor e da professora, que, infelizmente, o salário, como tem até no programa, o salário do professor é bem baixinho, bem pequenininho, infelizmente. O vereador Carlão enalteceu a importância dos mestres, assim como a vereadora Helena Holanda. O professor é o pai de todas as profissões. É através do professor que a gente consegue conduzir o alunado para as diversas profissões, como advogado, médico, veterinário. É o professor que estimula, é o professor que cria condição do grande universo criativo que a criança, que o jovem precisa para tomar suas decisões no futuro. Hoje, como professor de educação física, como eu digo, eu ensino as pessoas a ter qualidade de vida, eu ajudo a transformar a saúde das pessoas. Isso é muito importante. Já o vereador Marcos Henriques questionou a proibição de agricultores de comercializarem produtos orgânicos no centro da cidade. Olha, a desocupação que a prefeitura impõe à Comissão Pastoral da Terra, aquelas pessoas que participam da feira de agro, a feira agro de agro, produtos que são sem transgênicos, que são produtos saudáveis e que essa forma truculenta de fazer, nós estamos tentando intermediar, tentando colocar um diálogo. Eu chamei o vereador Fernando Milanês para que ele possa intervir juntamente conosco na perspectiva de fazer com que eles possam permanecer a negociar com seus produtos agroecológicos, já que desde 2013 que eles fazem isso. Em resposta, o vereador Fernando Milanês Neto disse que a ação faz parte do ordenamento do centro histórico. O que na verdade está acontecendo é o reordenamento do uso do centro histórico da nossa cidade. A gente está utilizando de uma forma diferente, até porque o centro histórico, depois da gestão do prefeito Luciano, ele realmente foi modificado, ele foi reabitado, ele tem hoje uma vida e um investimento muito forte por parte do poder público. O secretário Zende conversou com os comerciantes que estão no Ponto Sem Réis. Nós proibimos de forma definitiva a comercialização de frutas e verduras nos meios das ruas do centro histórico. Nós temos um centro comercial de agricultura familiar, o CECAPRO, que está lá, inclusive, no Zé Américo. O secretário Zende disponibilizou a data que eles queiram fazer a feira lá. Disponibilizou também a possibilidade de fazer, dentro de qualquer outro local que esteja fora do centro histórico, a comercialização de uma feira itinerante. Mas, infelizmente, alguns comerciantes têm fincado o pé e achando que pode continuar fazendo a feira no Ponto Sem Réis. É uma posição de governo, é uma posição de uma nova modalidade do centro histórico, de uma nova utilização do centro histórico. A gente está aberto para o diálogo, mas criando uma norma de preservação e cuidado ao nosso centro histórico. A LOA 2020 foi lida esta semana em plenário. O projeto de revisão do Plano Plurianual 2018-2021, que traça as diretrizes e objetivos a serem seguidos pela gestão municipal, também foi lido. Na sessão ordinária desta terça-feira, a Lei Orçamentária Anual, referente ao exercício do próximo ano, teve sua primeira apresentação em plenário. O vereador-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento aproveitou para falar da importância da participação da população na audiência para discutir a peça orçamentária. Hoje foi feita a primeira leitura da LOA, são um total de três. Nós esperamos que tenha segunda manhã e por fim na quinta-feira. E já estamos agendando uma reunião da Comissão de Finanças e Orçamento para a próxima segunda, para ver quem será o relator e destinar as datas das sessões. É aberto ao público, à população, para estar trazendo as demandas de cada lugar da cidade. Uma pessoa que mora em Mangabeira tem o problema local, outra que mora no bairro do Bessa tem aquele. Então, estar escutando todas essas reivindicações é importante para estar colocando no orçamento da prefeitura e ser realizado aqueles serviços. O segundo suplente de vereador, Evandro Sérgio de Azevedo Araújo, Sérgio Dassaque, do Solidariedade, tomou posse durante a sessão ordinária desta terça-feira. Ele já havia sido vereador de 2009 a 2016. A posse do vereador Sérgio Dassaque foi durante a sessão ordinária. A mesa diretora da casa fez a leitura dos termos. Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado da Paraíba, a lei orgânica do município de João Pessoa, e as demais leitos, objetivando a consultação dos ideais democráticos, fundados na liberdade, na cidadania e na dignidade urbana, no respeito à natureza e na promoção aos direitos humanos. Como o suplente seguinte da legenda partidária, já que a vereadora Helena Holanda agora é titular, Sérgio Dassaque assume a vaga deixada pelo vereador licenciado do Val Ferreira, que está como secretário de Ciência e Tecnologia do município. Em seu discurso, o parlamentar falou de gratidão e continuidade de trabalho e projetos. Eu vou dar continuidade àqueles projetos, tomar o pessoal, como eu sempre pedi ao pessoal da administração, que a população de João Pessoa tomasse conhecimento dos projetos de lei que nós temos, tanto de autoria própria, como também projetos de lei indicativos. Então esse é um trabalho que nós iremos fazer, voltado para que o povo de João Pessoa tome conhecimento das leis do vereador Sérgio Dassaque que foi aprovada. Esse é o nosso principal objetivo primordial da sequência. E da sequência a todas as discussões, como o hospital veterinário, como o dia do contador, as histórias que eu passei aqui nos meus dois manatos para dar continuidade e apresentar requerimentos e novo projeto de lei, como permite o regimento interno da casa. O seu discurso já também falou de gratidão, não é, vereador, pela oportunidade de estar aqui outra vez? É, a gente chega, só tem mesmo é que agradecer a Deus. Eu nunca chego nessa casa, é um momento muito grande de felicidade, porque eu jamais fui abandonado pelos meus amigos. 15 de outubro, dia do professor, e numa sessão solene, o professor e empresário Paulo Varandas recebeu a medalha Cidade de João Pessoa. A propositura foi do vereador Damágio Franca Neto. A mais importante honraria da Câmara foi entregue ao empresário e educador Paulo Sérgio Toscano Varandas. Formado em pedagogia e especializado em administração escolar, Sérgio Toscano dedica mais de 30 anos da sua vida à educação. É o atual diretor da Escola João Machado, uma das mais antigas da capital, e por isso foi homenageado, recebendo a medalha de João Pessoa. Bom, estou muito orgulhoso em ter sido escolhido para receber essa medalha de João Pessoa. A cidade da qual eu nasci, me criei, e sou sucesso profissionalmente, eu estou orgulhoso de receber. A quem o senhor dedica, então? Eu dedico a todos que trabalham comigo, a minha família, e também a todos os professores, que hoje é o Dia dos Professores, todos eles estão consagrados aqui nessa homenagem que eu estou recebendo. A honraria foi proposta pelo vereador Damásio Franca, que na oportunidade homenageou também a todos os professores da capital paraibana pelo dia 15 de outubro, comemorado o Dia do Professor. O doutor Paulo Varandas, ele é um filho natural da cidade, casado com a doutora Valquíria, teve três filhos, e tem um belíssimo trabalho na parte da educação, no Instituto Colégio João Machado, onde já tem uma história de 51 anos na cidade. Então, nada mais justo do que agradecer, fazendo essa homenagem para ele, recebendo essa mais alta honraria, que é a medalha Cidade de João Pessoa. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho, ser o propositor dessa comenda. E num dia como hoje, né, vereador, em que é comemorado o Dia do Professor. Isso, perfeitamente. O Dia do Professor, isso também fez a gente tomar a decisão por essa data, ele por ser um educador nato, com toda essa história com professores e na educação. Então, é uma comemoração mais especial. O presidente interino da Câmara, vereador Léo Bezerra, reuniu os presidentes das comissões permanentes da Casa. Estavam presentes na reunião os quatro vereadores que presidem as comissões permanentes da Casa. Pela Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Tiago Lucena. Finanças e Orçamento, o vereador Damásio Franca Neto. Pela Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e do Consumidor, a vereadora Sandra Marrocos. E a Comissão de Políticas Públicas, com o vereador Marcos Henriques. Isso, para aproximar cada vez mais os presidentes das comissões com a mesa diretora. Esse foi o nosso intuito. Eles encaminharam alguns relatórios, falta alguns outros serem encaminhados, para sabermos as matérias que estão sendo votadas, para saber as matérias que chegaram, para saber as matérias que vão ao plenário. Chegamos a um consenso, a uma conversa, uma conversa muito boa hoje, com todos os presidentes de comissão e com a presidenta e vereadora Sandra Marrocos. E aí decidimos as pautas das próximas semanas. Me trouxeram também quais as matérias que tinham acabado de chegar nas comissões para darmos matérias positivas, para trazermos coisas positivas para a população de uma pessoa. Então, vou pedir ao presidente João Corujinha, vou conversar assim que ele chegar, para darmos celeridade na votação do regimento interno da lei orgânica, para aí sim soltarmos esses projetos e podemos debater no plenário quais as medidas novas, quais as ações novas do regimento interno e da lei orgânica. Na sessão ordinária da quarta-feira, vários assuntos foram debatidos em plenário. O vereador Léo Bezerra mais uma vez falou das emendas impositivas e a vereadora Elisa Virgínia comemorou a possibilidade de João Pessoa receber do governo federal a escola cívico-militar. A vereadora Elisa Virgínia comemorou a inscrição da cidade de João Pessoa pela prefeitura em projeto que prevê instalação de escola cívico-militar na cidade. Isso, gente. É uma conquista muito grande de João Pessoa, uma luta muito grande nossa e de alguns vereadores também, que nos acostou a esse nosso desejo e principalmente da população de João Pessoa. Nós fizemos uma enquete nas nossas redes sociais que deu 99% de pessoas que queriam a inclusão de João Pessoa no PECIM, Programa das Escolas Cívico-Militares. Fizemos campanha, fizemos hashtag PECIMJP e eu ainda disse gente, marca aí o prefeito Luciano Cartacho, marca aí a secretária Dilma e digam que vocês querem sim o programa da escola cívico-militar aqui em João Pessoa. Findou o prazo no dia 11, sexta-feira passada, e graças a Deus que a prefeitura mandou um e-mail, um ofício assinado pelo prefeito dizendo que quer a parceria entre o Exército, a Aeronáutica e Marinha junto às escolas daqui. Praticamente só vamos ter aí a possibilidade de termos no máximo duas escolas, porque são duas escolas por Estado. Como Campina Grande já tinha pedido, não sei se vai vir as duas para cá, pode até ir uma para lá, uma para cá, não sei como é que será. Tem critérios, a escola tem que ter mais de 500 alunos, a prioridade é para o ensino fundamental 2, já que o ensino médio não vai ter, então a prioridade é para o ensino fundamental 2, e a prefeitura agora está escolhendo qual das escolas se encaixa nesses perfis e nesse critério que o MEC falou no decreto. O vereador Humberto Pontes questionou um projeto que está tramitando na Assembleia, que segundo o parlamentar, limita a autonomia da Polícia Civil. Somos totalmente favoráveis, a Polícia Civil precisa de sua autonomia, todavia existem dois artigos que vão de contra a categoria, aos policiais, que é a subordinação da perícia à Delegacia Geral. Hoje a perícia da Polícia Científica, o Instituto de Polícia Científica, ela é subordinada ao secretário de Segurança Pública. Com a nova lei, ela passa a ser subordinada à Delegacia Geral de Polícia, o que traz um retrocesso, retrocesso enorme, quando em todos os outros estados da federação já se fala, 18 estados, por exemplo, já tem essa autonomia da perícia, está ligada direto ao gabinete do secretário, a Paraíba, ela vem na contramão, no retrocesso, levando à perícia, ao Instituto de Polícia Científica à subordinação à Delegacia Geral. Onde nós, com essa medida, você tira, inclusive, enfraquece o próprio inquérito policial, pois quem está investigando a purano vai estar comandando quem produz a prova. Então, isso é um retrocesso e vai de contra a todos os organismos de direitos humanos. Essa é uma das críticas que nós fazemos. E a outra é quando ele coloca na lei que a lei orgânica, o detalhamento da polícia, toda a sua estrutura, vai vir por forma de decreto. Hoje, é uma lei complementar. Então, uma lei complementar, depois dessa lei, ela passa a ser por decreto. Tira, primeiro, isso não é republicano, tira o direito dos deputados de poderem avaliar, de poderem acrescentar, acrescer, melhorar o projeto. E também tira o debate. Então, os policiais não poderão debater porque haverá um informe de decreto. E 87% da polícia que é formada por pedidos, pelo Instituto Polícia Científica e pelos agentes escrivão, esses 87% que representam toda a polícia civil estão contrários. Então, algo está errado. Já o vereador Léo Bezerra apresentou solicitação de uma audiência com o executivo para tratar sobre as emendas impositivas. Voltamos mais uma vez à tribuna da Câmara para tentar um diálogo com a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Nós estamos na segunda leitura da LOA, do PPA, e nós queremos saber do prefeito de João Pessoa se vai adiantar os vereadores da Câmara fazerem as emendas impositivas. Tendo em vista que já fazem dois anos que nós encaminhamos as emendas impositivas à Prefeitura Municipal de João Pessoa e não são realizadas. E eu queria, em nome da presidência da Câmara, sentar com o prefeito de João Pessoa, sentar com a secretária de Planejamento ou com qualquer secretário ou com qualquer representante da Prefeitura para tratarmos sobre as emendas impositivas. É algo sério, eu tenho ciência que está judicializado, mas nós queríamos acabar com isso. Não tem para que darmos continuidade a esse problema jurídico se nós poderíamos sentar em uma mesa redonda o prefeito de João Pessoa, a Câmara Municipal de João Pessoa para chegarmos num denominador comum. Esse orçamento é do povo de João Pessoa. A emenda impositiva é da Câmara Municipal de João Pessoa voltada para o povo. Então, o que nós queremos é só poder, através da Câmara, levar benefícios para a população de João Pessoa, 1,2% do orçamento. Vimos aí o orçamento da Prefeitura algo de 2,5 bilhões de reais. Então, eu acho que poderíamos, sim, sentar em uma mesa redonda com o prefeito de João Pessoa, com os seus secretários da Câmara Municipal de João Pessoa e fazermos aí uma boa ação para que nossa cidade receba as emendas impositivas. Eu já estou aqui para conversar com o Ferdinando Lucena, ele que vai falar para a gente desse evento que pretende movimentar o mundo empresarial e corporativo aqui na cidade de João Pessoa. Ferdinando, bem-vindo ao Jornal da Câmara. Primeiro, explica para a gente que evento é esse? O Business Travel Connection é um evento paralelo ao JPA Travel Market e vai até o sábado, dia 19, onde destinos, produtos, serviços e equipamentos vão ser comercializados durante o evento. Um evento que vai trazer em torno de 30 buyers internacionais, um aumento muito significante no número de expositores e o Business Travel Connection é exatamente esse evento de conteúdo que vai proporcionar conhecimento em relação a vários temas importantes do nosso turismo e do mundo empresarial. Então, você que é hoteleiro, empresário, agente de viagens, profissional do turismo está convidado a participar. As inscrições são gratuitas por meio do www.btconnection.com.br www.btconnection.com.br Logo em seguida, nós teremos um almoço de negócios e extremamente importante para a capacitação e qualificação dos nossos profissionais de turismo. A gente sabe que o João Pessoa tem um potencial turístico, as riquezas naturais, a história da cidade por si só já atrai a questão turística, mas tem que ter esse investimento, tem que ter esse conhecimento do que é o turismo real na cidade para ter um investimento maior e ter um crescimento maior econômico até para a cidade? Com certeza, e esse evento nos dá essa oportunidade de poder apresentar a Paraíba a partir dos seus atrativos, das suas potencialidades, das suas facilidades e logísticas para um mercado extremamente importante com pessoas que o Estado iria ter que fazer um investimento muito maior para poder chegar a essas pessoas e essas pessoas vão estar aqui, são os principais atores do turismo do Brasil e do exterior. E quem é que pode participar? Hoteleiros, empresários, agentes de viagens corporativas, profissionais de turismo, essas pessoas podem se inscrever gratuitamente e elas terão no sábado a oportunidade de escutar, debater, discutir com grandes nomes do turismo e também do mundo corporativo, temas importantes para o dia a dia do seu negócio. Então, Ferdinando, nós agradecemos então e espero que as pessoas comprem essa ideia e entendam que o João Pessoa tem muito a crescer ainda nessa área e nada melhor do que entender um pouco mais sobre ela. Esta semana, a Câmara Municipal de João Pessoa recebeu o Certificado Internacional Instituição Apoiadora da Cultura Brasileira em Beverly Hills, nos Estados Unidos. Na ocasião, a Comitiva de Representantes dos Poderes Legislativos, Estadual e Municipal e da Prefeitura Municipal de João Pessoa apresentou as potencialidades da Paraíba para um grupo de investidores interessados em negócios no Estado. Na quarta-feira, após reuniões na Prefeitura de Los Angeles e no Consulado do Brasil, o presidente da Câmara, o vereador João Corujinha e o vereador Bruno Farias participaram de uma reunião com a equipe da Brasil-Califórnia Chamber of Commerce. Música 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 Música